Só vem, migos. Só vem que o bagulho hoje vai ser louco aqui. Vai segurando. Começamos na defesa aqui nessa porra. Calma lá, botar aqui. Vou de dock da zoeira. Oh, revivi o ratão show na última partida. Ratão do chão ali. Acho muito da hora dock, é o que eu mais gosto. Eu não acho ele o melhor não, mas é o que eu mais me divirto jogando. Meu jogo tá... Tá começando já ou tá levando um tempo ainda? Tá no loading aqui, migo. É que meu jogo tá carregando. Você tá, você tá como recruta aqui, vamos ver. Vai entrar, vai entrar. Segura aí. Segura aqui, vai, lipão. Entra joguinho, entra joguinho. Só segura, lipão. Entrei em recruta, velho. Ferrou. Não, tudo bem. Uma parte de gente recruta, você aguenta, filho. É, mano. Uma aguenta, sim. Só vem. Vamos ter as habilidades um pouquinho. Vai de estagiário aí. Traz um café pra mim enquanto isso. As ideias. Ratão de smoke é pelão. Temos um cast e um mute. Um. Esque. Nossa, como eu gosto desse jogo, velho. Antes de começar a partida eu fico até tremendo. Eu aqui que azói, essa porra. Ó, uma linha aqui, hein. Aí é a cast, mano. Puta, velho. Vamos botar aqui um MP5. Tem que fortificar um bagulho aqui, isso mesmo. Vocês vão ver que mesmo que você curta vai matar todo mundo aqui, velho. Eu ia invocar. Mata geral, Lipão. Mila tá contra. Hoje eu tô muito chavoso aqui. Tá, eu vou tentar pegar os cara fora. Beleza, eu vou... Vai matar o refém pra ti, Fih? Puta, eu vou matar o refém, vou. Essa parede aqui pra ser fortificado. Sobrou o Fortify. Tá ruim aqui pra nós, hein, amigo. Tem alguém de castor aí? Tem. Tem um brother ali. Ó o caçamento aqui. Ele já mitou no castor ali, já, meu amigo. Eu vou tentar ficar bastante espalhadão aqui. Beleza, eu tô dentro da sala do refém. Tem mais alguém junto com você aí? Não, tô sozinho. Mas de boa, de boa. Aqui tá susto. É bom ficar alguém fora, porque se os caras pegarem o refém muito rápido, sair correndo, vocês pegam ele no caminho. Eu tô aqui na escada principal, só de boa, tentando... Cuidado com o teto aí, Lipão. Tem um cara que entra por cima aí. Ah, é verdade. Tá em cima. Tá, vou descer. Desça aí, rota. Então. Tô rodando na câmera, eu não sei como esse cara caiu. O inimigo tem a localização do refém. Alguém conseguiu spotar aí alguém ou não? Não. Eita! E já tem gente aqui, viu? Já? Então eu vou subir, eu vou pegar geral por cima das costas. Ah, mano, o que é isso? Fuzilei o cara, o cara me acertou na cabeça com o Dick Leslie. Ah, o que é isso, velho? O que aconteceu ali? Caraca! Ah, ele ia pegar os três, mano. Como aliado, gente? Que absurdo isso. Mano, eu tô tentando dar volta aqui. Só tá eu no mapa. Cara, dá os três. Lá, lá, lá. Boa! Tem os três naquela porta ali, ó. Tá aí, tá aí, tá aí. Pô, o Dickão. O Dickão, tá aí nessa porta aí, ó. Lá no fundinho, né, o Dickão. Lá no fundinho, onde tem aquela clarabóia lá, que dá pra descer. É, tô meio nervoso. Calma, o Dickão. Calma, o Dickão. Acho que ele tá com o refém, hein, amigo? Nossa, lá no fundo. Ô, esse cara, esse cara, esse Gabriel, me errou um tiro, velho. Com escudo. Nossa, velho. Ô, na moral, olha isso. Só olha. Olha. Nossa, mano. Tá maluco, tio? Com a pistolinha ainda, tio. Caralho, esse cara... Tá lá, que ratão é ele. Maluco sambou, velho. Agora marteloso. Tô de termita. Clodiu, o Dickão. Cadê? O Dickão caiu? Ah, pô, o Dickão. O Dickão caiu o teste, né? Tomou um tiro e morreu de verdade. Tiro varou o PC ali, porra. Tiro varou o PC e puxa, pegou o Dickão. Pegou no Dickão. Ah, ratão, liga o hack, hein, então. Ratão, porque agora fodeu, velho. Deixa eu comer. Só liga aí, vamos que vamos. Quero você que... Tô até passando o bebantol aqui no meu peito. Que não tenha um... Aí, ó, caiu. Que não tenha uma parede na sua frente, ô ratão. Precisamos encontrar o refém. Ai, caralho. Pô, mas tem que saber onde é que os caras estão primeiro. Só vamos. Garagem vazia. Opa, subsolo não. Subsolo tem gente que tá no servidor, rato. Servidor? Tá. Tem molezinha, servidor. Tem uma paradinha ali em cima, dá pra estourar isso aqui tudo. É, esse é o caminho. Pegar os caras tudo por cima, tá ligado? Bora. Bota aqui, o carrinho não popou do refém. Só vamos. Ó, o lipão voltou. Deixa eu puxar o lipão aqui. Mano, deixa eu colocar o lipão de ADM nesse TS, amigo. Lipão, tu tá de ADM agora. Você caiu, né, bicho? Caí, bicho. Vê se dá pra voltar aí. Não dá não, eu entendei já. Não dá pra joinar, sei lá, pô. A gente tá com quatro aqui, o ratão teve que ligar o rack, entendeu? Entendi. Aí sujou, mano. Ô, rato. Tem cara marotado, não tem não? Aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Tem cara marotado, vai, vai, vai. Ó, tem um aqui, tá ligado? Não, mas esse aqui não, esse aqui não. Tem melhor, tem melhor. Não, tem melhor. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é bom. Ah, porra. Tá de termita, tu? Tô. Coloquei termita nesse. Não, não, não. Aqui, aqui, aqui. Bota termitinho aqui, ó. Termitinho. Coloquei naquele, deixa eu explodir a termita ali. Já vou colocar nesse aqui, ó. Vai que eu vou descer, vai que eu vou descer, vai que eu vou descer. Porra, a minha granada me destruiu, sério mesmo. Tô lá dentro, rato. Morri, morri. Morri lá dentro, morri lá dentro. O cara me dando pra mim. Caralho. Ganhamos. Porra, aí sim, ratão. Aí sim, mano. Eu com a menos ainda. Que coisa bonita que foi isso, velho. Lé. Ó, esse cara aí que me matou, ratão. Esse último. Caralho, eu ia acertar o refém, mano. Eu ia acertar o refém, mano. Ia ser engraçado, raporra. Só os vamo agora defender. Ah, saudades de pão, cacete. Pegar eles de capcam, pronto. Os caras não vão nem esperar, velho. Só vem. Pô, a gente podia pegar um lugarzinho show, hein. Pegar ali, subir de solo, é irado. Ali no servidor dá pra defender de boa, mas os caras foram muito burros. É, o servidor eleva de boa mesmo. Entrou um no time deles, mas acho que não deu tempo, não. Entrou um no nosso, mas acho que não deu tempo também, não. Caceta. Ó, deu, rapaz. Tamo com cinco. Chora, lipão. Alex. Não, não faz coisa. Bom, quer dizer, vamo ver, né. Ô, rato. Ah, porra, mesmo lugar, velho. Ah, mas aqui é bom me defender também, mano. Ativando o jammer. Queria botar uma strap antecipada aqui, velho. Os caras não, nunca dão ideia. Voltando. Jammer pronto pra ativar. Vai, vou tentar pegar os caras de novo fora. Vale a pena, não é isso aqui que tem muita entrada. Vamo ver se eu acerto dessa porra. Já tem gente que vai avistando aqui já, mano. Vamo embora, já cheguei. Não, chegou atrasado, né. Já tá no meio da partida aqui, amigo. Vamos lá. Mas na próxima tem. Gente, o meu já tá quase fechado. Cadê os piras aí, ratão? O Igor foi instalar o Windows 7. Ratão tá aí já com o hack ligado aqui. Você fica insonando, amigo. Cavalo? Cavalo? Tá como, ratão? My little pony, filho. Yeah. E eles não ganham régua. É porque eu não tô jogando. Armatilha preparada. Mantenha a distância. É com a caída da sessão. Tô no banheiro aqui, hein. Barricado, ok? Ô, tô vasculhando a casa inteira. Até agora eu não sei pra onde eles estão entrando, mano. É, não é nenhuma câmera pega esses filhos da puta. Eles manjam de atacar essa porra aqui. Opa. Abri meu Rainbow Six. Rainbow Six. Cara, por onde eles estão entrando, velho? Então, ratão, eu não acho na câmera, velho. Que desespero que tá me dando isso. Já entraram? Já entraram, amigo. Não, eles... Eu não sei. Eu tô vasculhando aqui. A parte de baixo eles não entraram. Só se for por aí pra cima, filho. Opa, achei um ali. Pela entrada principal. Achei um. Cara, eles não entraram pela principal. Que caralho aqui? Molinho de rapel. Ah, filha da puta. Não deu tempo. Estão lá em cima já, rato. Estão lá em cima. Eu tentei jogar C4 porque o cara tava de escudo. Não deu não. Estão aqui em cima já? Estão no refém. Olha, o carrinho te viu já, rato. Olha aí, né? Vale aonde? Tem outro. Tem outro. Tem outro. Foi ele. Com ele. Com ele? Então tá... Com ele. Por aqui por trás, não? Porra. Ali. Puta que pariu. Cade de escudo, filha da puta. Caralho, isso que é foda, velho. Belezinha essa foto. Porra, rato. Perturba o cara, rato. Porra, cadê ele, mano? Sumiu, viado. Deixa eu ver seu vídeo na câmera. Ali, 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 ali. Achou? Ah, ratão. O que você fez, ratão? Eu ia pegar ele na faca, mano. Porra. Ratão, ratão estrela pra caralho. Eu ia pegar ele na faca, velho. Ele não tinha me visto. O cara tá de hack, ratão. Ele não te viu, não. Ele só clicou e matou. Call of Cint. Na moral, o cara dá pra levar aí, hein? É, ele tá bem, velho. Foda esse cara de escudo. Oh, oh. Marquei os dois. Marquei os dois. Marquei. Gosto de ser da câmera. Aí, tô ouvindo o passe na lateral, mano. É aquele mesmo lugar onde eu morri. Um minuto, velho. Os caras vão ter que rushar uma hora. Pior que a única porta pra gente rushar é essa daí. Foda que tem um Ash e um Fuzzy com eles, mano. É, o Ash, foda-se. Aí, passou. Ó, mandou o carrinho, ó. Hum, agora fudeu. Troca de lugar, amigo. Agora, o que o Ash ou o Fuzzy vai fazer? Aquela parede ali, ó. Não, não. Se ele jogar, ele tá fudido. Vai, vai, vai. Vai, vai. Isso, boa, 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 boa. Ah, escudo filha da puta, mano. Ah, boa. Caralho. Ah, dá não, velho. Rapaz. Aliados eliminados. X1 com cara de escudo. Assim não tem o que fazer, não, mano. Filha da puta, velho. Bom, nossa vez já tá cá, Ratão. Vamos naquela estratégia cabulosa, velho. Naquela estratégia cabulosa. Engoliu os caras, brother. Ah, termita, alguém pegou. Puta que pariu. Aí, boa, liberou. Chega com tudo, quebra tudo, entra com tudo, mata com tudo, explode com tudo, estupra com tudo, velho. Coloca a piroca toda pra dentro, né, Sal? Mas, ó, a gente empata nessa, entendeu? E aí, na última, a gente vai atacar. Tomara que a gente ataque não. Ah, e fudeu pra ele. É, então. Não sei se, né. Hot wheels. Mostra o cabelo. Cabelo. Eu vou lá em cima. Tá, eu vou tentar descer. Eu não lembro como desce direito nesse mapa, não. Eu vou tentar descer. Tô ouvindo voz. Desce pela carapol. Garagem vazia. Opa, charo. Terraça aí. Para, mesmo lugar que a gente estava. Pô, ali o que não falta é entrada, hein. Mesmo lugar que a gente estava. Tá. Ou seja, tem aquela janelinha aqui do realístico, tá ligado? Tu lembra das missões realísticas? Sim, sim, sim. A gente pode tentar naquela janelinha lá. Então, vamos por todas, Rato. Eu vou com termite nas paredes fortificadas por dentro. Então, vai pela clarabóia que eu vou por aquela janelinha. A clarabóia é aquele buraco de vidro no teto, né? Isso. Que vai dar de cara com aquela porta. Tá, tá, tá. Então, vamos na janelinha aqui, ó. Car de olho porque aqui é foda. Pera aí, Ratão. Estou chegando lá, velho. E aí? Vou jogar um carrinho. Não vou descer, não, porque vai dar merda. Vou jogar uma granadinha lá. Não custa nada. Garantir que está clear. Beleza. Foi. Estou dentro. Boa, Ratão. Vou estourar a parede atrás deles aqui. Só foi dois. E aí? Pera aí. Estourei o Termite. Tinha uma aberturinha show aqui, fi. Vou entrar, hein. Ah, filha da puta. Atrás do escudo ali. Caralho, mano. Ah, caralho. Eu não vi que o brother tinha morrido, velho. O cara me pegou de costas tentando explodir a parede atrás dele, Ratão. Ele saiu, Ratão. Ele saiu? Saiu. Ele me matou fora. Ah, não. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Vou marcar ele, ó. Marquei ele, marquei ele, Ratão. Ele está no corredor. Ele está nessa porta aqui. Ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele está na escada. Na parte de baixo da escada. Na parte de baixo da escada? É. Ele está atirando. Vi sua granada passando. Está na parte de baixo da escada ainda. Ele não subiu, não. Eu não tenho visão, não. Boa. Boa. O cara está vendo vocês na câmera aí. Você está bugou? Bugou, está voando essa porra aqui. Está lá dentro, Ratão. Está atrás do refém, lá na mesinha. Está atrás da mesinha ali do escritório. Tá, eu vou pegar o cara pela janela. Nossa, o amigo está quase matando. Vai lá, vai lá. Pega ele de surpresa, mano. Está trocando tiro com o brother aqui, velho. Acho que está, hein. Aê, Ratão. Vai segurando, Ratão 10 barra 2, Ratão. Você está como? Casual é minto, velho. Caralho. Os caras estão vendo estrelinha ali, brother. Você está maluco? Ataca, vamos defender, mano. Pô, a gente tinha que atacar agora, velho. Oh, Senhor. Puta, que pariu. Vou de dock. Dock é show. Caralho, viu, mano. Eu odeio defender nessa porra. Olha os amiguinhos. Olha os amiguinhos aí, ó. Caindo. Ou não saí. Boa, foi. Multi-hook. Olha, está completo o time, Ratão. Está show. Está show. Mas eu estou preocupado ainda, amigos. Para manter o refém em segurança, fortemente... Ah, porra. Puta, que pariu. Não é possível, mano. Reforços de parede posicionados. Está pegando os caras fora, mano. Caralho, mano. É outro drone aqui, velho. Estou tentando derrubar os drones, mas está foda. Pegou o Hulk, Ratão. Não. Que se. Ah, então. Bom, eu não vou marotar, não. Vou ficar aqui dentro, velho. Tentar dar uma força aqui dentro. Os inimigos estão vendo o refém. Ah, vida. Barricada instalada na porta. Ah, porra. Trancaram, mano. Que pariu. Bom, eles não entram direto. Eu acho que eles entram pela clarabóia aqui, para ver o rato. Boa, Ratão. Ratão, tem teto, hein, Ratão. Tem teto, hein. Ah, mano. Me pegaram. Porra, estranho. Eu já tinha pegado na sala quando eu morri. Vai ter sido lag. Nossa, o cara varou o aparelho. O cara vai entrar por todos os lados juntos. Vai dar merda. Fudeu. Eles vão entrar numa só, se liga. Fudeu. Sabia. Dá para levar, hein. Ah, caralho. Saltou para levar. Na janela ali. Na janela, mano. Mateu da janela. Matei outro. Não, só ficar, mano. Fudeu, eu tenho vida não, nego. Cara, tem alguém dentro, já. Boa. Boa, caralho. Filha da puta. Ah, ah, ah. Que delícia, cara. Ah, garoto. Ganhamos, Ratão. Que delícia. Olha esse tiro que vazou o escudo aí, salvou o jogo, hein. Puta que pariu, que partida. Tô até passando mal. Deixa o seu like e o seu sabonete na cabeça do meio.